Seis meses passaram da última troca, estou eu aqui hoje novamente pra fazer a troca do refil, ó. O meu purificador de água da Eletrolux, que é esse aqui, ó. Purificador Aqua Purfo X, que é esse aqui que eu já comprei, já falei pra vocês. Tem seis meses que eu fiz um vídeo desse. Toda vez que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês que muita gente procura. Não fica lá embaixo. Eu vou trazê-lo de novo pra vocês, como eu já tinha prometido. Esse aqui, ó, eu comprei esse refil no Mercado Livre. Sempre compra, às vezes o preço faria um pouco. Tem gente que acha na Amazon mais barato. Eu acho no mercado de R$ 1.80, R$ 90, até R$ 115,00. É essa faixa. Eu acho vantagem, porque são seis meses. O meu dura seis meses certinho. Se você busca os vídeos aí embaixo, vai olhar que tem seis meses que eu fiz um vídeo troca. Vamos trocar aqui de novo. Ele vem assim, ó, lacradinho. Com essa panturrinha. Antes de eu começar, já se inscreve. Se não se inscreveu ainda, deixa o teu like. E se embora, minha gente. Se tiver alguma dúvida, vocês vão deixando aí nos comentários que eu respondo. Inclusive, se vocês quiserem, já tem a resenha dele falando dos pós, os contras. Tudo que eu acho dele. O que eu gostei, se eu não gostei. Do que eu gostei, do que eu não gostei. Então, vão olhar. É um dos vídeos mais recentes. Tem. E agora, a gente vai fazer a troca, como eu falei pra vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui, ó. Como é que eu sei que já está na hora de fazer a troca? Vou mostrar aqui pra vocês isso. Fica uma luzinha vermelha aqui em cima. E isso já indica que é pra fazer a troca. Geralmente, ela é azulzinha ou é branca, assim, ó. E aqui também aparece, ó. Vou ligar. E aparece a luz vermelha aqui, ó. Já está pedindo pra fazer a troca. A tampa é super fácil. Eu abri aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. É só de encaixe. É só desencaixar. E aí, a gente abre pra começar esse primeiro processo. Vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o novo. Vou tirar o velho. Primeira etapa é isso aqui. Você tem que abrir. Ele é um pouco duro. Muita gente fala, mas ele é durinho mesmo pra abrir. Então, vai passando que ele sai. Esse aqui foi até mais fácil do que o outro da última vez. Aqui, ó. Esse é o antigo. Bem pesadinho. Olha como está lá dentro, tá vendo? Agora, vou pegar o novo. E vou colocar. Encaixei aqui, ó. Eu coloquei. Não está encaixado ainda. Eu vou botar um pouquinho de força. Até chegar aqui esse cadeadinho. Agora está encaixado. Lacrado. A partir disso, eu vou pegar aqui. E vou resetar ele. Pra ele reconhecer esse novo filtro. Se você não resetar, ele vai continuar vermelho como se fosse o filtro anterior. Aí você vai e toca aqui até essa luzinha apagar. Três segundos, mais ou menos. Três segundos. Resetou. Tá vendo? Apagou a luzinha. Eu vou fazer esse processo com o registro de ligado. Vou ligar o registro agora pra poder tirar um litro, mais ou menos, dessa água que está aqui. Registro ligado. Eu vou vir aqui, ó. Na gelada. Coloquei na gelada. Eu vou ligar até o fluxo normal dele começar a sair. Fiz um pouquinho. Normalizou, tá vendo? Esse, normalmente, é o fluxo dele. Aí, eu vou deixar terminar aqui. Depois disso, um litro, dois litros de água que tem dois litros. Normalzinho. Agora, vamos pra segunda etapa. Depois que você colocou o filtro, não terminou ainda. Você vai fazer a higienização do reservatório. Que é bem simples também, gente. Vamos lá. O reservatório, ó. São dois, né? Esse da frente e esse do final. O reservatório é esse aqui. Que eu vou abrir igual o outro. Ele já está calcificado. Ele é mais durinho do que o outro. Ó. Vou tirar essa sujeirinha aqui. E aí, como é que eu vou higienizar? Eu vou pegar uma vasilha com 50 ml de água. Com 50 ml de água. E aí, eu vou colocar uma colher de chá. Uma colher de água sanitária. E dissolver nessa água. Fala uma colher de chá, mas eu boto da maior mesmo. Não tem nada não, porque vai dispensar a água. Umas 7 litros de água aí, depois disso. Eu vou dar uma limpada aqui com um paninho limpo. Só pra tirar esse... Essa calcificação dele. Esse pano de prato tá limpo. Se quiser passar uma buchinha limpa, só com água. É bom também. Mas com a água sanitária aqui, ele vai... Agora eu vou colocar essa água aqui. E vou fechar. Não tem problema derramar aqui um pouquinho, tá? Tudo bem. Prontinho. Vou deixar essa... Essa água aí. Vou deixar desse jeito aí. 30 minutos. Daqui a 30 minutos, eu volto pra encerrar e completar esse processo de higienização. O filtro já tá ok. Só falta higienizar. Porque todas as vezes que você troca o filtro, você tem que fazer isso. Já é norma da fabricante. Então, espera aí. Já vem. Voltei. 30 minutos. Agora vamos lá terminar isso aqui, que é rapidinho. Depois dos 30 minutos aqui, eu vou virar o meu purificador. Aqui, ó. Tem um... Uma tampa de reservatório. Inclusive, gente, sempre limpa isso aqui, ó. Olha como tá. Cheio de poeira. Aqui, ainda tem a circulação. Outra coisa. Olha como já... O barulho dele já não é mais tão alto como era no início que eu comprei. Quase não tem barulho. Seu barulho é só quando você liga. Vamos lá. Que esse aqui... Pra limpar também, ó. Vou tirar aqui pra limpar. Vou abrir aqui. Aí você tira essa... Esse lacrezinho. Cuidado pra não perder. Porque você vai reutilizar ele. Tira o lacrezinho. E vai tirar aquela água que você colocou aqui, ó. E a que tiver toda dentro do aparelho vai saindo aqui, ó. Tá até gelada, inclusive. Vou lavar esse aqui. Aproveita essa água aqui. Olha a poeira. Tem um tempo que eu esqueci de lavar esse aqui, ó. Vamos escorrer a água aqui. Eu vou lavar... Esse negocinho aqui com a escovinha. Esse aqui parece aquele... Do ar-condicionado, ó. Pra você tirar o... A poeira da vintoinha. E aí você fazendo isso, ele faz menos barulho. Você mantendo tudo limpo. Aqui. E a parte de baixo também. E vou encaixar. Com essa setinha virada pra cima. Quando quiser limpar, só puxar. Fica bem visível aqui, ó. Já escorreu a água toda. E eu tampo novamente. Isso aqui não pode perder, viu, gente? Tampo reservatório. Ó. Aí eu venho aqui. Vou pôr na água gelada. Aqui, ó. Gelada. E vou eliminar 5 litros de água. Ó. 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 Primeiro. Ó, gente. E... Eu vou continuar aqui tirando os 5 litros e vou mostrar pra vocês como é que aparece, ó. Ó. Apagada a luz aqui. Já não tá mais vermelho, tá vendo? E aqui é azulzinho, ó. É azul, é branco. Pra mim é azul. Tá vendo? E agora é pronto. É só deixar aí aí 5 litros. Enfim, minha gente. 5 litros já tirado. O... Purificador já prontinho para o consumo. Agora daqui a 6 meses, mais ou menos. Depende também da quantidade que você use. Mas é basicamente 6 meses de uso. Ele acende essa luzinha de novo e eu volto aqui fazendo outro vídeo de novo pra vocês. Pra ir atualizando os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Espero poder ter ajudado a vocês. Curtam. Comentam. Comentem. Se inscrevam. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Não esquece não, ó. Assiste o vídeo de... Eu falando sobre o produto. Se os pós descontos, se vale a pena desse barulho. O meu reduziu o barulho bastante, ó. Tá desligado. Você não tá ouvindo o barulho. Você só vai ouvir o barulho quando você ligar. A queda d'água dele é excelente. É excelente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.